Olha Constante, eu costumo muito acordar esta hora Não, porque era o que eu estava a dizer, é um dia Agora vocês que é todos os dias Coragem E tu e ontem ainda estás-te a que horas? Uma Ela mandou mensagem a meia-noite e cinquenta Então tu foste me ir ao bocado Pois, basicamente Mas ainda bem que estás cá connosco Estamos muito contentes O Instagram é muito pesado O TikTok é mais espontâneo, mais divertido Mais entretenimento Mas também há um take a break Que é, quando estamos muito a deslizar para baixo Aparece uma espécie de anúncio De uns brasileiros a dizer Ah, agora é uma pausa, um lanchinho É sério? E aconselha a não continuar a ver Ah, mas é brasileiro Mas o que é? Está escrito uma pausa Um lanchinho Sim, são duas pessoas a dizer Agora é uma pausa, um lanchinho É falar mesmo, é um vídeo É uma pausa do scroll, um lanchinho E depois aparece Mas imagina, a mim parece-me só Estas empresas enormes A tentarem, tipo, ser bonzinhas Sim A tentarem, tipo Ah, nós preocupamos Ah, nossa responsabilidade social Mas eu acho que eles preocupam também Porque há muita gente A ficar com náuseas A ficar com dores nos olhos E depois chegam ao médico E não sabem bem porque é que é E depois perguntam Mas quanto tempo é que passa no telemóvel? Cinco horas Ah, então esse tempo do telemóvel Ah, quer ficar com os olhos em sangue Pois, se calhar Toda a gente está a falar sobre isto Eu acho que o TikTok É assim, o dia não sei Mas, por exemplo Eu vejo que o TikTok é muito real E as pessoas contam muito a sua experiência E eu acho isso muito importante Porque é verdadeiro Ou seja, é uma pessoa real É uma pessoa verdadeira E podemos, a partir daí Aprender imensa coisa Como nós estávamos agora aqui a aprender Sim, sim Não é? De dentistas Eu acho que há alguém que está a passar o mesmo que tu estás a passar Eu acho que o TikTok é muito isso Ou seja, como há essa partilha honesta do outro lado Tu sentes, ok, há alguém que se sente o mesmo que eu Alguém que passa pelo mesmo que eu E conselhos, dicas Então, a dúvida é Porquê que então o Instagram não é assim? Porque o Instagram, se vocês repararem Não nos dá chance de ver outras pessoas novas Nós seguimos aquelas pessoas e vemos aquelas pessoas Não encontramos tão facilmente como no TikTok Somos quase reféns do algoritmo, não é? Então, e porquê que as pessoas que seguimos Não são reais nesse sentido? Porquê que não partilham a vida delas como no TikTok? Acho que não há mesmo essa abertura no Instagram Porque eu acho que no Instagram, como é a fotografia Há mais espaço para editar Photoshop E mesmo os Reels no Instagram Tipo, acho que são mais editados e mais moda E mais não sei o que Do que no TikTok É uma coisa muito mais descontraída É verdade É verdade É uma conduta entre aspas para os dois sítios Sinto que eu sinto muito mais confortável A publicar qualquer coisa no TikTok do que no Instagram Penso mil vezes no Instagram porque é Ah, mas agora é isto Há uma obsessão É diferente É muito estranho No TikTok eu acho que vale mais a pena investir Porque eu aprendo Ou seja, eu saio de lá a ver Uma série de áreas Desde médicos Desde animais Desde qualquer coisa que se aprende Portanto, e lá está Salvar a vida Há imensos casos Um gesto que uma pessoa aprendeu no TikTok Salvou-lhe a vida Este é um gesto em que tu tens uma espécie de morrinho Não é, Malfalda? É o morrinho Sem o polegar Imagina, tens um high five Tens a tua palma da mão Escondes o dedo grande E depois pões os outros todos por cima O dedo grande não é... Isto é o polegar É o polegar, não é o dedo grande Ah, mas isto não é É o grande É o gordo Mas não é grande É o dedo gordo É o dedo gordo É o dedo gordo Pronto, pões o dedo gordo E depois os outros todos por cima Ou então o polegar Como as pessoas normais dizem Como a terceira dizem É o dedo gordo As pessoas normais Não é o mininho Nem o do anel É o dedo gordo É o gordo Constanza Ariza Nuz, Nuz Constanza Bom dia Nós sabemos Que tu Aliás, tu assumiste-te aqui na Mega Que estás numa relação Inédito Não é? Muito obrigado por esse Por esse exclusivo No entanto, queremos saber Eu estava sem saída Não podia Tinha mesmo a esconder Eu não sei do que é que vocês estão a falar Foi no Cala de Boca Constanza Ariza Vem jogar o Cala de Boca Pronto, e assumiu Que estava numa relação Exatamente Ou seja Nós agora queremos Aproveitar esse conhecimento Que tu tens Essa experiência Que tu tens Partilhar os conselhos amorosos Vamos beber da tua experiência E já a seguir Vamos jogar Ou jogar Vamos fazer Vamos ao momento O amor é fixe Mas só às vezes É uma espécie de consultório sentimental Aqui no Senus E se tiveres alguma dúvida Ou alguma coisa Dizes sempre Ah, eu tenho um amigo Que Que Mandas para cima da mesa E nós debatemos Sim Não queres tudo Percebes? Ah Ah, boa Eu falo-te dizer Estar nas redes sociais Portanto é uma ajuda Mútua Sim, sim, sim É assim Eu acho que Pouco a pouco Ir introduzindo Por exemplo Ah, instala o Tik Tok E a pessoa vai estar ali A ver o Tik Tok E vai viciar E depois Pode desenvolver o rosto Por aparecer Mas eu sei que isso Depois cria muitas discussões Eu acho que sim Eu faço stories com ele Mas ele nunca partilha os stories O que é que eu posso fazer Isso é uma red flag Tipo Achas que é? Eu também acho Fazer reposte nos close friends Aí isso ainda é pior Ah, a sério? Ah Porque isso é neutrolas Há pessoas que têm duas vidas Uma nos amigos chegados E outra Completamente Ah Completamente Ok, então isso para ti é uma red flag? Eu acho que sim Cuidado Então estão juntos Ela publica e ele não faz reposte? Não, nada Pois exato O que é que ele tem a esconder? Pois é, essa é a grande questão Ela Como saber se ela está interessada a mim? Nunca me responde as mensagens Não está Não está, claramente Também vocês Então Então, mas não responde as mensagens Que é o mínimo Achas que é o mínimo? É pá Eu não tenho para responder no minuto Pois é verdade Responder Sim, mas tem de responder Responder Já Tem isto de passar para outra Sim, há aquelas técnicas de like Nas fotografias antigas Que nunca percebi muito bem Tu usas? Ou usaste? Nunca E não adoro É uma forma de engate Que demonstra um bocadinho da pessoa Stalker Sim, não sei É um bocado creepy, não é? É um bocado Que a dica útil ou inútil É útil Que a dica útil ou inútil Olha, a dica útil ou inútil Constanza, só para ficar a par É uma dica que nós damos Que pode ser uma coisa super útil Ou uma coisa super inútil Quem dá a dica é que decide Portanto, faça as honras É se tu a dar a dica útil ou inútil Constanza Pode ser sobre o TikTok Manda a vida Pode ser sobre o TikTok Pode ser sobre o que tu quiser Ok Então Dica útil ou inútil By Constanza Arisa Ok Dica útil Eu diria Sermos nós próprios Ok Nos vídeos E fazer aquilo que nós Realmente gostamos Porque ao fazer algo que nós gostamos É fácil criar esse conteúdo Então temos mais consistência Em vez de veres ali uma coisa Que está a viralizar E tu vais atrás Exatamente Isso é crescimento rápido E quanto mais rápido cresce Mais rápido desce Mais rápido é que é de olho Bem esperto Olha, só tenho uma coisa a dizer Que é É dica útil ou inútil É útil Que é É dica útil ou inútil Inútil É inútil É dica útil ou inútil É inútil Constanza Já está a dar aquele soninho Ou não está? Estamos a chegar ao fim Constanza Não, estou aqui a enfardar as bolachas Está, isso dá sono E então, olha Já estou outra vez Imaginalmente Quando chegamos ao fim Estamos aqui a chegar ao fim do programa Já nos dá aquele sono Faz música triste Porquê? Porque estamos a chegar ao fim De Tu escolhes sempre a música triste Do programa Não, não Não vamos estar aqui Se não me engano À sexta-feira Ninguém Vai fazer isso Não, até porque tivemos hoje Constanza Arisa A melhor energia de sempre de manhã Constanza Gostaste de estar aqui com a gente de manhã Adorei Vocês é que me transmitiram a vossa energia Não Nós adoramos Obrigada Estás muito simpáticas É fixe Nunca percas essa boa vibe que tens Gostei muito, obrigada Não percas, olha, já estou a ouvir ali ao fundo Olha a boa vibe Olha, por acaso este domingo Não é domingo Mega Hit TikTok Radio Show contigo É com a Janique Durão Mas vemos daqui a uma semana Vemos, sim senhora Para mais um Mega Hit TikTok Radio Show E quem sabe para mais coisas daquilo Constanza